Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys! Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara, esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis e vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Beleza? Então bem simples, então boa sorte aí a todos. Lembra de utilizar o código amigo aí também, pra ganhar 35% de bônus no depósito, mas quer mais bônus? Coloca o CSGO.net no Biggie e você ganha 15% a mais ainda, ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês ainda tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito, então bora pro vídeo e utilize o código amigo aí. BUDEIS! Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Seguinte mano, estou hoje aqui para dar um recado para vocês. Estou aqui de manhãzinha, são 7 da manhã agora. Eu estou entregando skins, cara. Entreguei muitos skins já no mês de junho, foi mais de 200 entregas. Eu já estou upando aqui prints, cada print aqui com duas entregas. A gente tem 140 prints sendo upados aqui no site já, beleza? E mano, é o seguinte, já comecei a comprar os brindes especiais também, tá? Muitos brindes especiais sendo comprados, brindes, agora que eu escolho, o pessoal está escolhendo, eu estou comprando os brindes, beleza? Então muita coisa sendo comprada, muita coisa sendo entregue. E é isso, vai ficar entregue aí o mês inteiro. Se não utilizou o código amigo aí, pode utilizar ainda, faz o formulário para receber. Bem nice, estou com 30 trades aqui, nem consegui enviar mais. Enviei agora de manhã, ontem eu enviei trades. Então cara, muita coisa sendo entregue aqui. Aqui nós entrega mesmo, não tem drin de fake, não tem farm fake, tá ligado? Aqui é tudo certinho. Então manos, bora para o vídeo. Hoje a gente está com 500 bonus points aqui. E manos, hoje nós vamos testar a caixa do device no csv.net. Sim, ela custa 22 bonus points e nós vamos abrir muitas delas. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho o som, que eu estou ligado, senão vai explorar o vídeo de vocês. Beleza, e manos, 22 bonus points. Eu espero que a gente saia pelo menos aqui com 200 dólares na caixa do device, beleza? Eu estou refazendo completamente a série testando caixas, por conta que o YouTube escreveu muitos vídeos. Eu vou refazer ela no começo, beleza? Desculpem aí pelo latir dos cachorros, amanhã é foda. Vai ter todas as caixas do site novamente que tem aí, as que vão chegar. Vai ter a série testando caixas. Mano, ó, deu bom. Deu muito bom. 22, 24, 46, beleza? Lembrando, isso daqui não é dólar, isso daqui é bonus points, é gratuito, você ganha abrindo caixas. Então, qualquer coisa que vinha aqui é profite. Só não pode vir tipo um skinzinho de um dólar, é ruim, tá ligado? Aí, tipo esse daqui, ó. Esse daqui é ruim, a não ser que cada um venha com cinco dólares e ainda continua sendo um pouquinho ruim. Tá, é. Foi dez dólares, mas foi ruim. Vamos abrir quatro agora. Guys, eu queria muito pegar uma Fire Serpent ou uma Hot Rod aqui, velho. Uma Blaze também seria muito legal. Ó, os Pinel Nor, Alpi Headline, Alpi Headline, 44, 13, 86 e gastamos 87. Bonus points, 86 dólares. Tá ótimo, quase foi um dólar por bonus points aí, então tá bem legal. Uma média bem boa. Não tão ruim não, ó. Chega a ser um pouquinho pior isso daqui. Mais quatro. Mano, deu bom de novo. A caixa do device tá bem legal. 28, 3, 24, 22, 89 de novo. E vai dar pra abrir mais duas vezes isso daqui ainda e ainda vai sobrar um pouquinho ali. Mais quatro vezes. Tá, agora veio uma Smove pra cima. Eu pedi vinte e seis dólares, né, cara? Trinta, dois, três, cinquenta e quatro. Beleza, não deu tão bom igual a outra, mas foi Profit também. Tamo Profitando aí, velho. Tamo Profitando. Sobrou dezesseis bonus points. Não dá pra abrir outro device. Mas vamos ver ali quantos que a gente ficou. Passa pra Pandora. Quarenta e seis. Temos dezesseis bonus points. Vamos abrir com dezesseis bonus points. Três dessa caixa aqui do Ian Case. Podia vir pra gente uma Leonora, uma Hydra, uma Faco, uma Case Harnet. Só que isso daqui é bem difícil de vir alguma coisa boa. Beleza. Então, guys. Aí com... Cinco bonus points nós conseguimos trezentos e quarenta e cinco dólares na caixa do device. Não foi ruim. Foi legal. Ainda tiramos essa Glock de sete sete sete, cara. Caraca. Rafa Moreira, mano. Na verdade, mano, sete 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 me lembra o Gaulês. Nem o Rafa Moreira. Sete 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 me lembra o Gaulês. Mano, eu quero aprimorar o quê? Tentar aprimorar umas skinzinhas baratinhas aqui. Pro maior preço possível. Essa daqui diz... Setenta e dois centavos pra nove dólares. Pra sete dólares lá. Deu ruim. Beleza. Temos muita usfa nessa daqui, guys. Vamos tentar aprimorar essas usfas aqui tudinho. Mesmo que a gente perca um pouco... Essa daqui pra... Uma AWP. Tá, deu ruim. Beleza. Novamente. Agora vamos pro Macar. Deu ruim de novo. Eu clico aqui, guys. Fica um pouquinho mais rápido. Porque como são muitas... Opa, uma kill confirm. Mano, uma... Já pensou uma torta pra uma kill confirm? Isso daqui é um sonho, hein? E quase, velho. Tá, a gente tá tendo azar aqui. Tão me perdendo. Mesmo sendo baratinha, tipo assim, entre aspas... No final vai dar um valor alto se a gente perder tudo. Tem que ganhar pelo menos isso daqui pra... Não sair do prejuízo. É, deu ruim. Bora lá, mano. Tô confiante que vai vim, velho. Tô confiante que vai vim. Vai vim. Veio, veio, veio. Veio, veio, veio. God, guys. 4 dólar em 40 risco. Praticamente recuperamos tudo que a gente perdeu. Pode perder aqui. Esses contratinhos aqui. Deu muito bom. Agora eu vou tentar um pouquinho mais safe. Uma intergalha em veteran de guerra. 10%. Tá, deu ruim. Beleza. Pelo menos já ganhando uma kill confirmed com 4%. Com 10%, quer dizer. Com 4 dólar, ganhando uma kill confirmed. Mano, eu vou tentar pegar... Essa Neo Revolution que eu acho bem legal. Opa, tá com força, tá com força, tá com força, tá com força. Hum... Caiu em 13%, 12%. Nossa, velho. Feche foda isso daí. 58 centavos pra 5 dólar. Eita, aí é profit, hein. Quase veio. Quase veio. E... Vamos pegar mais uma aqui. Tem mais uma. 1.54. Pra uma USP de 15, será? Chegou perto, hein. Nossa senhora. 11% chegou perto, velho. 368 pra... Mano. Essa... Fazer o semi-permiss. Tá, deu ruim. É, mano, a gente deu de 1 pigleto só. A gente tá com azar aqui. Azar não. Eu tô tentando 10%, né. Mas a gente não tá com sorte, só. A gente vai tentar isso aqui de 777. Vou tentar... Uma faca. 11%. Deu ruim. Guys, tamo tomou um pouquinho de prejuízo. Tamo saindo aí com 343. Na verdade, pouquinho pouquinho ainda. Deu bom. Esse foi o texto na caixa do Fallon aí, né. Do Farley. Do CSGO... Do Caixa do Fallen. Caixa do... Do Devassi. Do... Do Devassi. Do... Do Devassi aí. Do CSGO Net. Bem top. Bem massa essa caixa. Com bonitos coisas. Então é isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Utilize o código de amiga aí. Até a próxima. Fui.